Um show de seminovas impecáveis, ó, e tem uns carrão diferenciado que acabou de chegar. Eu vou mostrar aqui agora com a apresentadora. Ué, cadê a Regiane? Regiane, cadê você? Olha ela aqui, ó. Eee, Camaro Laranja, dá uma olhada a isso. Vai filmando, vai filmando. Ó, tô chique ou não tô? Olha isso. Tô chique ou não tô? Camaro Conversivo 2019 com apenas 7.000 km V8. Só tem o Samuel V8. Dá uma aceleradinha, vai. Uhul! Show! Show desimportado pra você. Na sua tela agora, ó, HR-V 2019 por apenas 103.990 com baixa quilometragem. Na sequência, Polo Comfortline único dono 2019 com apenas 28.000 km. 3.000 km. Onix Joy, esse aqui 2021 com apenas 3.000 km. Ouviu bem? 3.000 km. É o novo Onix. Na sua tela, ó, Cruze LT automático 2018, também único dono com 34.000 km. Já cheguei porque o que me interessa é carrão. É, mas de novo, hein? Você gosta só de importado, né? É, tô percebendo. Aqui, ó. Land Rover Freeland 2, 2011. Maravilhosa super promoção. 53.990. É você, né? Olha isso aqui. 0, 0, 0. Tá até culaço, hein? Essa aqui é 21, 21, 0 km. Já está documentada com IPVA grátis pra você. Não paga nada. Quer saber? Não vai pagar nenhum documento. Aê! Paga 73 mil, tá tudo pago. Documento em IPVA. Show, show. Show de bola? E esse aqui? Muito. É zero? É bem vendido, viu? Esse aqui é 2020 com apenas 10.000 km. Para! Achei que era zero. É, cuide com 10.000 km. Essa aqui, ó, é uma Captor 2020. Não deu tempo nem de anunciar. Já foi faturada, vai estar indo pra Brasília. Parabéns pra compradora. Uh, que show! Na sua tela agora, ó, Sandero. Esse aqui, ó, presta atenção no negócio. É 2020 automático. Banco de couro. 1.6. Acabou de entrar com apenas 27.000 km. Top! Agora vamos mostrar um outro semi novo com um cara de novo, que esse é o nosso negócio. É isso aí. WRV 2019 com apenas 17.000 km. Uau! Show de bola? Toyota Corolla XEI. Esse aqui é um 2015 maravilhoso com baixo KM. Lembrando que acabou de entrar. Um 2018, tem gente que gosta muito desse modelo, Rê. É verdade. 2018 Altis com 32.000 km. Show? Show demais. Vamos mostrar uma caminhonete? Show! Amarok, essa aqui é 2013, mas presta atenção, ó. Tem apenas 98.000 km. É segundo dono com quatro pneus zero, não parece 2020? Lógico, aonde que parece 2013? Carro maravilhoso. Se você procura um Amarok nesse valor, vem pra cá. Samuel Veículos pra você. Vamos finalizar aqui? Vai. Jeep Triwalker. Estou falando pra você de compras. 2021 é zero KM. Olha os plastiquinhos no banco, ó. Uuuh! Zerado. Que legal. Já documentado por apenas 190 mil. Sabe quanto é a tabela desse carro? Quanto? 227. 190 mil já documentado. 2021 zero KM diesel. Ó, lembrando que você viu que aquele carro que a gente mostrou? Compradora lá de Brasília. Você não precisa sair da sua casa pra comprar carro no Samuel Veículos, porque aqui você confia e eles entregam o carro pra você. Se quiser vir na loja, é claro que é bom também. Com certeza. Temos o card livre para todo o Brasil. Legal. Paulista 1175, anota aí o telefone, 3408-1212. Samuel Veículos, se vier pra cá... Dá negócio. Dá negócio. Tchau. 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 Tchau.